Oi, GPs! Tudo bom? Olha a profe Jana aqui. Laís! Hoje nós vamos fazer uma atividade com papel higiênico. Então, nós vamos fazer o seguinte. Dois papéis higiênicos aqui, um em cima do outro. Lá, um em cima do outro. Aqui, um em cima do outro. E mais aqui nessa pontinha que a Laís está mostrando, um em cima do outro. A Laís vai no meio e ela vai chutar. Ela vai chutar no meio do papel. Só o papel de cima que pode cair. O de baixo vai ficar certinho. Se o de baixo virar, daí a gente arruma novamente e vai novamente. Atenção. Isso! Boa! Muito bom! Muito bom! Vamos arrumar. Agora é a mesma coisa, só porque a Laís vai fazer com o outro pé. Vamos lá, Laís! Vamos lá, Laís! Isso! Aqui virou os dois juntos. Então, a gente vai arrumar para a Laís fazer novamente. Só o de cima. Isso! Muito bom! Bom, agora vamos arrumar novamente. E a Laís vai chutar no ladinho. Como que vai ser, Laís? Assim. E daí pode derrubar os dois juntos. Pode ir? Ih, Laís não conseguiu os dois. Vai lá! Agora os dois juntos, com o pezinho de lado. Perfeito! Isso! Bom! Muito bom! Isso mesmo! Agora, mais uma sugestão. Essa aqui, ó... Aqui, ela vai tentar chutar com a perninha. Com a perninha. Dobra a perninha. Vai bater o papel aqui. Vai lá! Isso! Agora vai tentar com o pezinho. Não conseguiu! Conseguiu! Lá nas minhas flores. Então, essas foram as sugestões de hoje. Tchau, gente! Até a próxima!